Bom dia queridos amigos e amigas. Sejam todos muito bem-vindos a este espaço de tranquilidade e reflexão. Hoje, vamos explorar uma jornada única em busca de serenidade em meio ao caos. Vocês já se pegaram em um momento de agitação, onde o mundo ao seu redor parece um turbilhão, e a paz interior parece um desafio distante? Hoje, imaginem por um momento. E se tivéssemos a capacidade de enfrentar cada desafio com uma calma interior inabalável? Uma paz que não é afetada pelas circunstâncias externas. Como seria se pudéssemos cultivar essa serenidade e aplicá-la de maneira prática em nossas vidas? Este vídeo não é apenas uma oração. É uma jornada guiada para descobrirmos o poder transformador da serenidade. Peço que deixem um like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Agora, convido-os a fecharem os olhos. Deixem para trás as preocupações do dia. Preparem-se para mergulhar nesta oração especial. Exploraremos juntos serenidade em meio ao caos. Uma experiência que pode transformar a maneira como enfrentamos os desafios diários. Vocês estão prontos? Querido Deus! Em meio ao tumulto do mundo, buscamos Tua serenidade que transcende todo o caos. Conceda-nos a graça de encontrarmos paz em Teus braços, mesmo quando as tempestades da vida rugem ao nosso redor. Ajude-nos a lembrar das Tuas palavras que nos convidam a descansar em Ti, Senhor, e a confiar em Tua soberania. Que possamos manter a serenidade diante das adversidades, sabendo que és nosso refúgio seguro. Que Tua paz, que excede todo entendimento, preencha nossos corações, guiando-nos através das incertezas e fortalecendo nossa fé. Que em meio ao caos, possamos refletir Tua luz serena, e inspirar esperança naqueles que nos cercam. Em um mundo marcado pela agitação, clamamos por uma bênção divina que nos proporcione serenidade em meio ao caos. Neste momento de reflexão, mergulhemos nas Sagradas Escrituras, buscando orientação e inspiração para cultivar a calma interior, mesmo diante das tempestades exteriores. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Teu Deus. Salmo 46, versículo 10 Esse salmo nos convida a encontrarmos tranquilidade na presença de Deus, reconhecendo Sua soberania sobre todas as coisas. Em meio ao caos do mundo, somos chamados a nos aquietarmos, confiando que o Senhor está no controle. Essa mensagem ressoa profundamente em nossas almas, lembrando-nos de que mesmo quando as circunstâncias parecem descontroladas, Deus é a rocha firme em quem podemos descansar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículos de 28 a 30 As palavras de Jesus nos convidam a lançar nossas preocupações sobre Ele, encontrando alívio e descanso em Sua presença. Em meio às adversidades, a serenidade se revela como um presente divino para aqueles que confiam no Salvador. Essa promessa nos encoraja a buscarmos refúgio em Cristo, encontrando nele a paz que transcende qualquer compreensão humana. O mundo ao nosso redor muitas vezes nos apresenta um cenário caótico, repleto de desafios, incertezas e adversidades. No entanto, a serenidade não é determinada pelo caos exterior, mas pela paz interior, que encontramos em nossa conexão com Deus. Essa paz transcende as circunstâncias, oferecendo-nos estabilidade mesmo quando tudo ao nosso redor parecem estar em colapso. A confiança em Deus, emerge como um pilar fundamental na construção da serenidade. Quando confiamos que o Criador conhece as nossas lutas, cuida de nós, e tem um propósito em cada situação, a ansiedade dá lugar à confiança. A serenidade então, se torna uma manifestação da nossa fé, uma expressão tangível da confiança depositada no Deus que sustenta a todas as coisas. A oração nos permite entrar em um diálogo íntimo com Deus, oferecendo nossas preocupações, e recebendo sua paz que excede todo entendimento. Nessa comunhão, encontramos força para enfrentarmos as adversidades com uma perspectiva divinamente inspirada. A confiança na palavra de Deus é um alicerce sólido para a serenidade. Ao mergulharmos nas Escrituras, descobrimos inúmeras promessas que nos asseguram o cuidado divino, a orientação, e a vitória sobre as tribulações. A serenidade não implica a ausência de desafios, mas a capacidade de enfrentá-los com aceitação e resiliência. Aceitar as circunstâncias que não podemos mudar, e desenvolver resiliência diante das adversidades, são aspectos chaves da serenidade em meio ao caos. Através dessa prática, aprendemos a confiar que Deus usa cada experiência para nosso bem, mesmo quando não entendemos completamente seus caminhos. A serenidade não é apenas uma bênção pessoal, mas também uma dádiva que podemos compartilhar com os outros. Ao vivermos de maneira serena, tornamos-nos faróis de esperança e inspiração para aqueles que estão ao nosso redor. Nos relacionamentos, na comunidade, e nas interações diárias, a serenidade se torna uma testemunha viva do poder transformador de Deus em nossas vidas. Em meio ao caos do mundo, a serenidade se revela como um presente de Deus, uma resposta sagrada às turbulências da vida. Nas leituras bíblicas, encontramos orientações e inspirações para cultivarmos essa serenidade, reconhecendo a soberania de Deus e confiando em suas promessas. Ao refletirmos sobre a serenidade em meio ao caos, somos desafiados a aplicarmos esses princípios em nossas vidas diárias. Que ao buscarmos a serenidade em Deus, possamos não apenas experimentarmos a calma interior, mas também compartilharmos essa serenidade com um mundo que anseia por esperança e paz. Que a nossa jornada rumo à serenidade seja uma expressão viva da graça divina, testemunhando ao mundo, que em Deus encontramos a verdadeira tranquilidade em meio ao caos. Agradeço profundamente por se juntarem a nós nesta jornada de paz e serenidade. Suas presenças e energias positivas são fundamentais para tornar este espaço significativo. Encorajo cada um de vocês a compartilharem suas experiências, intenções e pedidos de súplicas nos comentários abaixo, criando uma comunidade de apoio e compreensão. Não se esqueçam de deixarem o seu like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Teremos novos vídeos às 6 da manhã e às 18 horas. Que a paz esteja sempre conosco. Amém. Amém. Amém.